Música 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 Seguinte, estou fazendo aqui um troco Totalmente improvisado Eu estive lá na Ipanema hoje Música Música E é incrível, cara. Porto Alegre é o único lugar do mundo onde uma música como essa pode se tornar um geek local, assim. A gente vem me tocando, inclusive, as versões mais envenenadas dessa música e mais... as versões mais contam muito, a galera vem tocar a versão original. Cara, faz mais de 10 anos que eu não toco essa versão, nós vamos ver. Olha isso aí. Essa vai pra você, né, de nada? Que já foi? Ou ainda é? Viciado, hein, rapaz? Leandro! 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 Abrigo da minha dor, vem enxergar a minha dor. Enxergar essa flor que eu voei pra te dar. A minha passada é o quanto eu cheguei. Por quê? Abrigo da minha dor, por ser humano. Eu sei que me vejo como amigo, não sabe o quanto me godo. Mas você é o peito dos anjos, os meninos dos nossos pensórios. Que os anjos não querem saber de nós, eu vou. Gostei! Gostei! Será que a flor que eu voei pra te dar? A minha passada é o quanto eu cheguei. Eu cheguei, abrigo da minha dor, o seu mar Eu sei que o palo é pesado, na cerca vai me governar Curti morrer calado, mas não posso mais controlar Abrigo da minha dor, o seu mar Eu sei que em vez de um abrigo, não sabes o quanto me dói Mas o céu é o peito dos cantos de luz Embaixo desses lençóis, os anjos não querem saber de nós Meu amor, os anjos não querem saber de nós Minha dor, os anjos não querem saber de nós Minha dor, os anjos não querem saber de nós Minha dor, os anjos não querem saber de nós Minha dor, os anjos não querem saber de nós Amém.